Para quem deseja aproveitar esse fim de semana em Varginha, uma das atrações do cenário cultural é o espetáculo Comediologia, que será apresentado na noite de sexta-feira no Teatro Municipal Capitólio. Hoje, a equipe do JTAC conversou com o humorista André Massa, que antecipa como vai ser esse evento. Boa noite, senhoras e senhores. O espetáculo traz o cotidiano brasileiro de forma divertida com a plateia. Está em cartaz há três anos percorrendo o país. O Brasil é realmente um país incrível, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é desafiador, né? Porque a gente entra em estados de culturas diferentes, variações linguísticas, e a gente tem que ir meio que se adaptando, né? Embora cada show é um show, tem uma atmosfera diferente, mas cada cidade tem sempre algo a nos ensinar e algo que a gente pode extrair e levar para o palco, né? A gente tenta, eu pelo menos tento regionalizar o máximo que eu consigo, mas sem perder as origens do Comediologia. Porque por mais que seja legal para o público a gente fazer essa regionalização, é legal a gente trazer uma inovação. Então isso é muito bacana também. André Massa, além de ser ator, é jornalista, locutor, apresentador e roteirista. Atributos que dão um upgrade no trabalho dele nas apresentações em teatros pelo Brasil. Ela gira tanto que eu achei que era o peão da Casa Pro, foi se saiu uma pessoa com uma chave. Ganhei! A ajuda, né? Porque a nossa observação como jornalista é uma, né? A nossa observação como apresentador, assim como você é outra, o jeito que você usa a sua voz, assim como eu uso. A gente consegue utilizar dessas vertentes, no caso eu trago para o palco, né? Então, é uma hora e vinte ali, por mais que tenha um grande trabalho do ator, né? Principalmente corporal, vocal, eu trago muito da comunicação em geral, né? É uma das minhas especializações. Então eu trago muito da minha comunicação para o palco e a linguagem fica super legal. A drag queen, cantora mais famosa do Brasil, Pabllo Vittar, recebe uma espécie de homenagem de André no palco. A Pabllo Vittar, né? É a drag queen mais influente do planeta, é brasileira e nessa semana ela participou de um evento em Nova York, né? Na ONU, na sede da ONU, para a rainha da Inglaterra. Então é um marco, né? Para toda a questão, nessa semana da Semana do Orgulho, LGBTQ. Então é um marco muito grande e eu levo para o palco características peculiares de Pabllo Vittar. E o que as pessoas mais gostam, né? De ouvir como ela fala muito e o quê, né? Ela diminuiu agora, mas tudo ela falava e o quê? E o quê? Então eu levo muito para o palco isso, danço e trago as músicas e paródias e o pessoal gosta muito. É muito legal isso, porque por mais que há ainda muito preconceito, na hora que as pessoas veem uma pessoa imitando a Pabllo Vittar, que hoje é uma referência, parece que esse preconceito se perde. As pessoas simplesmente riem, gostam e cantam junto. Nesse momento, acho que para o artista, eu fazendo a imitação da Pabllo Vittar, com tudo que está acontecendo no Brasil e as pessoas cantando a música dela, eu acho que é algo muito emocionante. André dá uma pitada do que o stand-up dele apresenta ao público. Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar de todos os benefícios do ômega 3. O ômega 3 melhora a memória, concentração. Aracy, não é nem fazendo merchan, mas Aracy da Top Tem, nesses anos que eu fiquei no SBT eu tive a oportunidade de conhecê-la e é realmente uma das imitações que o pessoal mais gosta, que é mais icônica e aí eu pego essa propaganda que ela faz dos produtos da Top Tem e transformo em outros produtos. Então é uma coisa muito legal, mas tem Lua Santana, Lucas Lucco, Maria Bethânia, Alcione, Capital Inicial, Jota Quest. Eu trago um baile funk gospel para o palco, que as pessoas falam, funk gospel? Pois é, é um funk gospel, tem um tutorial de dança, então tem muita coisa legal. É um show muito ágil, então as pessoas vão gostar muito. É um show que é muito ágil, ele não para. Eu levo a minha hiperatividade para cima do palco. Obrigado, senhores.